Longe, Mota soltou na ponta direita, vai chegar de novo cruzamento do rasteiro, Mota passou! Guilherme Paredes, um minuto e meio de mano rolando o segundo tempo. A bola ficou rodando, ficou pra lá, pra cá, na frente do Mota, Mota soltou a primeira, pintou cruzamento do Simeão, da grande área, aí, aqui no outro lado, ele não perdoa. Camila 77, Guilherme Paredes, um minuto e meio de mano rolando no rebelé, segundo tempo, o placar mudou! Coritiba, tem um gol de Paredes, zero, Valmar e Vilela, equipe do Coritiba, bateu, passou! Coritiba, tem um gol de Paredes, 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 recebeu cruzamento, cruzamento do Chiquinho, na linha de fundo, na ponta esquerda, voltando! E o Paredes de novo, no mesmo lugar, no canto esquerda, no mesmo canto esquerda, e o Mota! A uns 18 minutos, no segundo tempo, o placar mudou! Coritiba, agora tem dois! Coritiba, agora tem um gol de Paredes, Zero, zero, Valmar e Vilela Paredes, fez dois gols, Valmar e Vilela! Autorizado o Dani 10, tem que ser o gol do Azulão, a paradinha, bateu, que bolaço de tiro, ele passou! Pá, pá, passou o Dani 10! Gol de Dani 10, gol de quem vende, gol de quem sabe, se na frente dele tem um baita goleiro, na frente desse baita goleiro tem um jogador experiente, que imagina o Dani 10, aos 40 minutos, eu subo o tempo, o Repelé, o placar mudou! Coritiba! Coritiba tem dois! CFA! O CSA tem um! E... Agora o balão grandeiro sobrou pra quem, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem! Gol! Eu já sabia de gol! Eu já sabia de gol! Edinho, fantástico, Edinho! Passou, Edinho! Gol! É um time fantástico, CSA! Gradenciado pra subir! Gradenciado pra estar no G4! Tem que ser respeitado do Repelé! Nada de chegar aqui, nunca! Cá, se lá tem coxa branca, aqui tem Kardec, tem Chukuru, e tem um time fantástico! Azulão! Vai, Azulão! A série mega venda! A uns 50, a gente tem um 50, 50, 50, 50! 50 minutos no segundo tempo do Repelé! Oh, o placar mudou! CSA! CSA tem dois, da casa! Também tem dois em Emerson Júnior! Rio!